Qual é o segredo da congregação cristã no Brasil? Como uma igreja brasileira tem mais de 5 milhões de membros sem cobrar dízimo? Em meio a milhares de igrejas evangélicas que sobrevivem no Brasil com recursos dos dízimos entregues por seus membros, chega a ser quase impossível imaginar que alguma denominação consiga manter as portas abertas. Um dos argumentos usados pelos líderes religiosos é que a igreja tem diversas despesas e precisam do dízimo para se manter, e quando a igreja não prega o dízimo, como ela sobrevive? Manter as portas abertas? Sem esse recurso mensal quase obrigatório parece impossível, mas na verdade é algo perfeitamente possível. Sem pedir ou incentivar a entrega dos 10% do salário dos membros, a CSB construiu um império. Em praticamente todos os municípios brasileiros tem uma congregação e os prédios costumam ser próprios. São cerca de 5 milhões de membros que contribuem voluntariamente para o crescimento e manutenção da igreja, tornando a congregação cristã no Brasil uma igreja cada vez mais destacada no Brasil e no mundo.